Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys. Eu sou o Peter e hoje vou gravar mais um Destrua Este Diário. Isso é se ainda existir diário, né galera? Olha só o estado que já se encontra o meu diário. Ele já está todo arrebentado, mas ainda tem páginas para eu completar e fazer as atividades. Detalhe, no vídeo de hoje não fui eu que escolhi as páginas para fazer aqui as atividades. Foi o amigo da onça. Sim galera, então por isso que eu não sei o porquê que estão esses objetos estranhos aqui em cima da mesa. Bom, as canetinhas eu até sei, né? Porque é para fazer algum tipo de desenho. Isso daqui, que é o cheirinho dos meus bebês reborn, o perfume dos meus bebês. Por que que está aqui em cima da mesa, gente? O que tem a ver bebê reborn com o vídeo de hoje, que é do Destrua Este Diário? Esse dado, me fala, esse dado que também é dos meus bebês. Por que que ele está aqui em cima? Uma caneta, que claro, deve ser para riscar ou escrever. Mas e isso? Linha e agulha. Por que que está aqui em cima? Bom, eu só vou descobrir quando eu começar a fazer as atividades que o amigo da onça selecionou, né? Então vamos para a primeira, que é essa daqui, que está marcada com o post-it azul e está escrito Costure esta página. Use barbante ou linha? Ah, tá! É por isso que tem isso daqui. Bom, linha, agulha e costurar a página. Fala sério, esse diário é muito criativo, né? Muito criativo. Vamos costurar agora a página. Peguei aqui a linha, a agulha e agora vamos começar a costurar. Gente, olha, eu para costurar sou uma negação. Eu não sei costurar muito bem não, viu? Mas vamos tentar. Ah, na folha até que é fácil costurar, né? Não precisa fazer tudo retinho. É só ir furando de um lado para o outro. Eita, quase rasguei. Quase rasguei a página aqui. Mas vamos ver agora. Deixa eu acelerar um pouco esse vídeo, senão vocês vão ficar me vendo costurar uma página aqui. Até amanhã! Gente, acabei a minha costura. Deixa eu tirar essa agulha daqui agora. E ficou assim! Olha só, até que não ficou tão ruim, vai. Foi uma atividade até que fácil aqui para mim. A página ficou toda costurada desse jeito. E agora vamos ver a próxima. Deixa eu procurar aqui. Essa daqui do post-it laranja. Página de pensamentos felizes. Página de pensamentos felizes. Até que o amigo da moça pegou leve comigo. Vamos agora escrever pensamentos felizes. Vamos nessa. Então, galera, eu escrevi aqui nos pensamentos felizes. Feliz Natal, claro, né? Feliz Ano Novo, que logo, logo está chegando um ano novo. Rumo aos 500 mil inscritos, que logo, logo o canal Peter Toys vai ter meio milhão de inscritos. E amo vocês, claro, né? Porque se não são vocês aqui junto comigo, essa meta, esse acontecimento, nunca seria possível. Então estamos juntos no próximo ano também. Galera, eu estou poeta, eu estou muito feliz e contente, mas vamos continuar, porque hoje é dia de destrua esse diário. E vamos ver agora qual é a próxima página. Pensamentos felizes foi muito fácil. O amigo da moça está pegando leve comigo. Bom, na próxima está escrito, peça para um amigo fazer algo destrutivo com esta página e não olhe. Não, espera aí. Eu vou ter que pedir para o amigo da onça fazer algo destrutivo com esta página aqui e eu não posso olhar. Gente, eu estou com medo do diário não voltar mais depois que eu entregar para o amigo da onça. Mas, amigo da onça, você já entendeu, né? Você precisa fazer algo destrutivo com o diário. E eu não vou olhar. Pega leve, viu? Pega leve. E pega ele aqui também. Pode levar o diário. Amigo da onça, que mão verde é essa? Onde você estava com a mão, amigo? Está verde a sua mão. Vê se lava essa mão, viu? Leva o meu diário. Galera, eu estou até com medo do que o amigo da onça vai fazer com o meu... Amigo da onça, que barulho é esse? Amigo da onça vai fazer algo destrutivo na página. Não é para martelar a casa. Meu, eu estou com medo. Ah, não é para eu ver. Pô, ele não está aqui mesmo? Ele levou o meu diário para lá. Amigo da onça, será que você já pode devolver o meu diário? Você já acabou o que você estava fazendo? Estou até com medo. Me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Solta, amigo da onça. Solta. Obrigado. Vamos ver agora em que página era. Era nessa daqui. Que que é isso? Pelo amor de Deus. Amigo da onça, você fez o que com o meu diário? Você sambou em cima dele? Que que você fez? Você brincou com um trator nele? Isso é terra? Isso é terra? Eu prefiro não saber o que que é isso. Pera aí. Deixa eu passar essa página aqui. Amigo da onça, você pegou pesado, viu? Eca. Gente, está caindo terra do meu diário. Vamos agora para a próxima página. Isso porque eu falei que o amigo da onça estava pegando leve hoje. Aplique nesta página um aroma de sua preferência. É por isso que ele pôs a loção dos meus bebês de borne aqui. E como ele sabe que esse é o aroma da minha preferência? Gente, sempre quando eu troco a roupinha de algum bebê, depois eu coloco esse cheirinho aqui. Porque é uma delícia. Tem cheirinho de bebê. Então vamos aplicar agora, nesse diário imundo e sujo, um cheirinho bom. Hum, ficou com um cheirinho muito bom. Está com cheiro de bebê agora. Cheirinho de talco. Esse foi fácil, facílimo. Fací, c, 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 c. Vamos agora para a próxima. Eu estou com medo de pegar nesse diário. A próxima é o seguinte. Um é azul, dois vermelho, três preto, quatro amarelo. E o que isso quer dizer? Ah, está aqui, jogue um dado para descobrir qual vai ser a cor desta página. Ah, para isso que tem esse dado aqui. Ah, amigo da nossa, está sabendo das coisas. Então, o número um é o azul. O dois é o vermelho. Nossa, não é que o dois é o vermelho mesmo, coincidência. O treze é o preto, não tem cor preta. E o quatro é o amarelo. Então, dependendo do número que cair aqui, eu vou pintar essa página. Então vamos nessa. Um, dois, três e... Gente, caiu no cinco. Essa cor não tem aqui. Vamos de novo. Um, dois, três e... Que cor que caiu? Gente, caiu no dois. Então é vermelho. Aqui está a canetinha vermelha. E eu tenho que pintar esta página de vermelho. Eu vou acabar com a minha canetinha só por causa desta brincadeira aqui. Bom, eu vou colorir de uma maneira que vai ficar tipo assim, uma coisa meio arte contemporânea moderna. Amigo da nossa, por falta de caneta você me deu outra? Ah, entendi. Entendi. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua utilidade. Está pior essa caneta? Está... Nossa, isso é vermelho? Está com cor de sei lá o quê? Bom, está lindo agora a minha obra de arte contemporânea. A mesa está cheia de terra, cheia de barro. Está uma nojeira, mas olha só. De arte moderna. Muito bonita. Vamos agora para a próxima página. Que é a seguinte. Nossa. Ai meu Deus. Eu vou ter que pegar a tesoura agora e recortar alguns pedaços de folhas coloridas que tem aqui no final. Ah tá, olha só. Tem uma folha vermelha, azul, laranja, azul marinho, amarelo, roxa, rosa, verde. Ah, entendi, entendi. Então agora eu vou pegar essas folhas coloridas aqui. Algumas delas pelo menos. Assim tá bom, acho que umas cinco cores aqui. Agora eu vou cortar um pedaço da página desse jeito. Agora eu vou precisar colar naquela folha de papel. Amigo da onça, faltou uma coisinha. A cola. Você colocou aqui os acessórios, tudo que eu preciso, mas faltou a cola. Será que você pode me alcançar a cola? Obrigado. Bom, uma cola de bastão. Vai servir para colar. Galera, olha só. Eu estou cortando tirinhas coloridas. Vai ficar um carnaval de cores. O nome dessa tarefa é explosão de cores. Então até aqui, né, combinou. Bom, já recortei várias tirinhas. Agora eu vou passar cola. Cola, bastão aqui nesta página. Pronto. Bastante cola. E agora vamos colocar esses papeizinhos coloridos. Vários papeizinhos coloridos. Vamos ver como vai ficar no final. Vou acelerar um pouco o vídeo para vocês não ficarem esperando até amanhã, até eu colar todos esses papeizinhos. Pronto. Olha só a minha obra de arte. Papeizinhos coloridos e um pouco de terra também, graças ao amigo da onça. E com essa linda atividade, vai encerrando o vídeo do Destrua Esse Diário dessa semana. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em curtir. Se quiser mais vídeos de Destrua Esse Diário, escreva aqui embaixo um comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau. Amigo da onça. Isso daqui é terra mesmo? Ei, você já conhece os produtos da linha Peter Toys? Dá uma olhadinha no site www.playpad.com.br Barra Peter Toys. Tem camisetas, canecas, almofadas, um produto mais lindo do que o outro. E tudo com muita qualidade e preços ótimos. Se você comprar algum produto, faz uma foto sua ao lado do produto que você comprou e me manda no e-mail canal.peter.toys.gmail.com Quero mostrar a sua foto aqui no meu canal. Corre lá no site playpad.com.br barra Peter Toys. Tchau. 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 Obrigado.